Quem aí do outro lado ama salada de frutas? Eu amo e acredito que muita gente aí do outro lado também. Então, nesse vídeo, eu fiz uma seleção incrível com 10 perfumes frutais. Isso mesmo, tem perfume, gente, com cheiro de fruta pra agradar a todos que estão aí do outro lado. Então, antes de tudo, não esqueça de quê? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram. Vão lá, gente, fazer parte da família? Estou te esperando lá. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Espero você lá, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Como eu falei lá atrás, esse vídeo é uma verdadeira salada de frutas. E eu fiz uma seleção aqui com 10 perfumes e tem dois bônus aqui desse lado que eu vou trazer no final desse vídeo. Então, eu espero que vocês gostem dessa seleção e vale lembrar que são perfumes diferentes porque tem vezes que a gente dá dica muito repetitiva. E nesse vídeo eu procurei trazer outras dicas que tem na minha coleção de perfumes frutados. Não significa... Ah, tá, tá faltando tal perfume. Gente, não está faltando. Ele apenas está de recesso. Tá bom? Então, vem comigo. Bom, o primeiro que eu trago como dica é da Dona Bote. Dona Bote vai abrir esse top 10 com um cheiro delicioso. Maravilhoso. Que eu tenho usado. É fresco. E tem cheiro de quê, meu povo? Cheiro de pêssego. Pêssegura. Bora Splash da linha Cuide-se Bem. Uma delícia, refrescante, gostoso. Levemente adocicado. Cheirinho de pêssego. Eu amo. E vamos agora ao próximo, que tem cheiro de morango. E é o gostosíssimo Too Sexy For You, da marca Cuba, que é contratipo do Marina de Bourbon Rouge. E esse daqui, cheiro de morango. Gente, eu amo perfume frutado. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo perfume frutado. E vamos agora ao próximo, que é da Dona Natura. E tem cheiro de quê? De pitanga. Humor online. Delicioso, refrescante, gostoso. Pro dia a dia e frutado. E vamos agora ao próximo, que tem cheiro de quê? De ameixa. Hum! E é esse bonitinho aqui da Beyoncé, gente. O Beyoncé, esse daqui é o Midnight Heat. Maravilhoso. Nesse frasco rocheado. E ele tem cheiro de ameixa. E vamos agora ao próximo, que é uma explosão. De frutas vermelhas. O delicioso e super pro dia a dia. Nina Secrets by Eudora. Uma delicinha, gostoso e super pro dia a dia, gente. Quase eu não compro. Mas as inscritas disseram, tá? E compra que você vai gostar. Principalmente porque a gente sabe que você gosta de frutais. E é uma gostosura. Nina Secrets by Eudora. E vamos agora ao próximo, que é de quem? É de Dona Natura. E esse daqui é mega refrescante. A cara do verão. Ecos Maracujá. Fresco, delicioso. É um perfume que não agrada a todos, mas eu amo. Eu acho ele delicioso e muito fresco pra usar no dia a dia. Ecos Maracujá. E vamos agora ao próximo, que tem cheirinho de quê? Melão. E é da Dona Bote. Gente, tem cheiro de melão. Uma delicinha. Muito gostoso. Que é esse daqui, gente. O Moama. Né? Moama. É. Da linha Sophie. Né? Do Boticário. Gente, esse daqui é um frutado com cara de perfume de praia. É muito cheiro de melão. Cheirinho de melão. Uma delícia. Quando eu uso, eu fico até... Sabe? Dá até aquela babinha na boca. E eu acho ele uma gostosura. E o frasco é fofo também. E agora vamos ao próximo. Que é com cheirinho de quê? Melancia. Aquela melancia suculenta. Bem gostosa. Né? Bem docinha que a gente gosta. E é o perfume Believe, da Britney Spears. Vê esse frasco. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem cheirinho de melancia. E vamos agora ao próximo. Que é de Dona Natura. Mas antes de mostrar, eu quero te convidar a conhecer meu espaço digital. Onde eu te dou 27% de desconto, meu povo. 27% de desconto nesse mês especial. Com esse cupom especial. Que vai durar somente o mês de fevereiro. Porque em março volta para o nosso cupom já tradicional aqui no canal. Que é de 25%. Então se você quer comprar muita qualidade, perfumes maravilhosos, produtos incríveis, receber na sua casa com frete grátis e com esse mega cupom de 27%. Então aproveitem muito esse mês de fevereiro. Então aqui embaixo no box de informações, junto com o meu Instagram, eu vou deixar o link do meu espaço digital. E junto com esse link, eu vou deixar o cupom com 27% de desconto. E vou deixar a data, né? Que eu já disse que é todo esse mês. Então vai até o dia 28 do 2, né? A validade desse cupom de 27% de desconto. Então aproveitem muito. E o perfume que eu trago como dica, que muito em breve já estará disponível no espaço digital. É o frutado Una Instincto. Ou Una Instinct, né? Que mexe com nossos instintos. Já que é o perfume afrodisíaco, frutado, para a hora, ó, a dois. A proposta dele é o perfume mais sensual para aquele momento. Entre a mulher e o marido. Entre a namorada e o namorado. Enfim, é essa a proposta desse bonitinho aqui. Um perfume muito sensual e frutal. Com muitas frutas vermelhas para te deixar muito sensual. Una Instincto. Instincto, né meu? Enfim. Então vamos agora ao próximo. Que é de Dona Jequiti. E esse é uma calda maravilhosa de cereja. Que delícia. Gil Antonelli Intenso. Maravilhoso. E agora vamos aos bônus. Não menos importantes. Dois que eu selecionei no final desse vídeo. Bom, o primeiro é da Dona Bote. Vocês acham, sinceramente, que eu ia deixar o meu perfume amado da Dona Bote de fora? Nem pensar. E Geo Hit. Essa delícia refrescante de frutas amarelas. Com ênfase na manga. Mas não é uma manga madura. É uma manga verde. Que traz o frescor, o lado cítrico. Com toques de frutas amarelas. É destaque para manga. Maravilhoso, gente. Amo esse perfume. E vamos agora ao próximo bônus desse vídeo. Que é a dica de um perfume que tem cheiro de uva. Se você ama uva, uva bem mesmo, madura. Aquela uva bem doce, que quase enjoa. É o cheiro desse perfume. Lanter de Intense. O do frasco, né? Negro. Maravilhoso, tá? É puro cheiro de uva. Uva, uva, uva. Muito bubalu de uva, meu povo. Então é esse daqui que eu trago também como bônus. Que é mega frutado. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Que é mega frutado. Tem para todos os gostos de frutas. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.